A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Em 1893 começa a exercer a advocacia em Óbidos e no ano seguinte parte para Macau. Camilo Pessanha começa a lecionar filosofia alimentar no Liceu de Macau, onde conhece Vendes Slaude Moraes, que viria a tornar-se um dos seus melhores amigos. Além do ensino, Pessanha continua também a sua atividade jurídica. Camilo Pessanha vê a sua obra poética reconhecida em 1920 com a publicação do Clepsidra, que agrangeou grandes elogias por parte da imprensa. A sua vida, quase sempre a desregrada, ficou ainda marcada por uma grande instabilidade amorosa. A CIDADE NO BRASIL Depois da publicação do Clepsidra, Pessanha viria a sucumbir à tuberculose pulmonar, uma doença já prolongada. Adormecei, não suspirais, não suspirais.